O que o advogado trabalhista muitas vezes se queixa é que nem sempre aquilo que realmente deve marcar o advogado, que é o respeito que deve ter por parte dos magistrados, nem sempre este respeito acontece, muitas vezes o advogado trabalhista enfrenta uma certa impaciência, uma certa dificuldade no relacionamento mantido com os juízes, porque felizmente há muitos juízes que são sérios, impaciais, homens que realmente exercem a sua função com dignidade, mas há juízes realmente que não estão amadurecidos para o exercício do cargo, e isso afeta diretamente a função do advogado no exercício de sua profissão. Então nós temos realmente esses problemas, às vezes no dia a dia, no relacionamento com alguns juízes, e não tem como solucionar isso na hora que você está enfrentando o problema, porque às vezes a coisa acontece em uma audiência que está sendo realizada, e quando a audiência termina, o prisurismo já foi, já se efetivou. Então o que o advogado precisa é ter por parte do magistrado, por parte não só do seu cliente, mas também por parte do cliente da parte contrária, por parte dos funcionários, dos funcionários, das varas, é o respeito, a consciência de que o advogado está ali para cumprir um papel de suma importância, que é qual é a função do advogado, tanto de um lado como de outro, exatamente tentar restabelecer aquilo que nós chamamos a justiça, está certo? Evidentemente que o conceito de justiça é sempre pessoal. O estatuto da audiência dos advogados, está certo? assegura exatamente essas prerrogativas ao advogado, está certo? Mas o desrespeito a estas prerrogativas, muitas vezes, não tem a consequência imediata, está certo? Evidentemente, se um advogado foi desrespeitado pelo outro advogado, colega, ex-adiverso, ou se um advogado foi desrespeitado pelo magistrado, está certo? Ele tem meios de denunciar aquele que o desrespeitou, está certo? Mas a denúncia vai implicar na abertura de um novo processo, está certo? Perante a ordem dos advogados, isso significa tempo, está certo? Isso significa, além do tempo, está certo? O que é que vai resultar provado lá naquele processo, está certo? Interno da ordem, não é? Então, mas isso faz parte da profissão, está certo? Faz parte da profissão. O importante é que a gente, na sua atuação pessoal, procure se pautar com extrema seriedade, com extrema respeito ao seu cliente, com extrema respeito ao cliente da parte contrária, com extrema respeito ao colega da parte contrária, com extrema respeito ao juiz, mas sem nunca abrir mão daquilo que faz parte do seu direito de advogado. Você nunca deve abrir mão, está certo? Das suas provadativas pessoais, está certo? Que é a que possibilita o exercício pleno da profissão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL